Olá, hoje é quarta-feira, 15 de julho. Vamos para o nosso resumo de notícias. O governo federal publicou ontem o decreto que prorroga o programa de redução de salários e jornada De número 10.422, o decreto autoriza a redução dos salários e jornada de trabalho por mais 30 dias Com isso, o prazo máximo para os acordos deste tipo passa de 90 para 120 dias Já a prorrogação da suspensão do contrato de trabalho poderá ser prorrogado por mais 60 dias Logo, o prazo total que era de 60 dias também passa a ser 120 dias E você já sabe, exija a participação do sindicato nas negociações, nos acordos Qualquer dúvida, reclamação, entre em contato com o sindicato Você pode fazer isso pelo Sindicato no número 119-60780209 Os companheiros da Vital se organizaram com o sindicato e aprovaram ontem acordo coletivo Que garante a manutenção do emprego e da renda dos trabalhadores Faça como esses companheiros, confie também no sindicato Junte-se ao sindicato Agora vamos para os dados da Covid-19 A gente começa pela nossa região Ontem Barueri registrou 3.313 casos e 260 mortes Jandira 653 casos e 50 mortes Já Itapevi atingiu a marca de 1.475 casos e 134 mortes Você encontra os dados das outras cidades no site do sindicato No balanço nacional, o total de mortes subiu ontem para 74.133 E de casos para 1.926.824 E você já sabe, nunca é repetitivo dizer Cada um de nós devemos fazer a nossa parte Para evitar uma transmissão ainda maior No encerramento da cúpula mundial sobre a Covid-19 e o mundo do trabalho A OIT, Organização Internacional do Trabalho Firmou o compromisso de criar um mundo melhor de trabalho após a Covid-19 O evento aconteceu na semana passada Nele, líderes de vários países discutiram várias estratégias para o mundo do trabalho pós-pandemia Também falaram sobre proteção social E discutiram estratégias pelo enfrentamento da desigualdade entre outros assuntos O Hora da Boia termina por aqui Estas e outras notícias você também encontra no site do sindicato E não se esqueça de acompanhar a gente também nas redes sociais E de se inscrever lá no nosso canal no Youtube E se você gostou do Hora da Boia de hoje, não deixe de comentar Obrigada e até amanhã!